Oi gente, eu sou Dirce Veiga, eu moro aqui em Roma há mais de 30 anos, sou enfermeira há mais de 22 anos aqui. Eu só peço pra vocês, nós já tivemos muitos mortos aqui, isso pode ser evitado. Fiquem em casa. O vírus ele é democrático, ele pega qualquer um, em qualquer idade. E se não tiver uma terapia intensiva, as pessoas podem morrer, que seja jovem, que seja velho, que seja bebê. Então, por favor, fiquem em casa. Se tiver que sair por uma urgência, coloque em máscara. Máscara pode ser feita de tecido, pode ser feita em casa, pode ser feita com um lenço dobrado duas, três vezes, pra evitar que as gotinhas de saliva que contém o vírus consigam penetrar no nariz ou na boca. Protejam seus olhos com óculos. E lavem as mãos. Obrigada.